Olá, muito boa noite. Boa noite, Gabi. Boa noite, Mauro. Seja bem-vindo ao Rede TV News. Sônia Guajajara se torna a primeira ministra indígena da história do Brasil e Aniele Franco assume a pasta da igualdade racial. O evento de posse das duas foi o primeiro ato aberto no Palácio do Planalto após os ataques de extremistas no domingo. E você vai ver também. Ministro Alexandre de Moraes determina a prisão em flagrante de quem obstruir vias ou invadir prédios públicos. Supremo Tribunal Federal forma maioria para manter o governador do Distrito Federal Ibanez Rocha afastado por 90 dias. E prepare o bolso. Começa a vencer o prazo para pagar o IPVA em São Paulo. Essas e outras notícias você vê aqui no Rede TV News. Quem tem criança e adolescente na escola sabe que no começo de ano chega também a hora de comprar o material escolar. Os pais utilizam algumas artimanhas para não estourar o orçamento. Para economizar, vale pesquisar e até a troca de livros didáticos. A Natália já sabe que todo o começo do ano é a mesma situação. Vai precisar comprar o material escolar para os filhos. E para não se endividar, ela e o marido encontraram uma forma de economizar. Nós, de uns anos para cá, temos adotado a posição de trocar esses materiais, né, sempre que possível. Então, materiais que são os mesmos de um ano para o outro na escola, a gente doa os desse ano para quem precisa e pega de doação também, o que é possível estar em bom estado, de quem já usou e pode fazer a doação dos materiais e dos uniformes para o meu filho. Mas tem alguns itens do material escolar que não tem jeito. É necessário comprar. Nesse caso, vale a pesquisa. Ainda mais porque um levantamento realizado pelo PROCON de São Paulo apontou grande diferença entre uma loja e outra. Uma caneta esferográfica, por exemplo, foi encontrada em um estabelecimento a 80 centavos. Esse mesmo produto, em um outro local, era vendido a R$ 2,90, 262,50% a mais. Tem ainda alguns pais que, além de pesquisar, viajam muitos quilômetros para comprar o material da escola do filho. O Marloni saiu do Espírito Santo e, mesmo assim, disse que vale a pena o esforço. Você viajou de montanha no Espírito Santo para cá, 1.200 quilômetros, para comprar material escolar? Fazer compra para criança, né? E passar na 25 também, fazer umas comprinhas. Vale a pena? Vale muito, vale muito. Compensa. Preço, né? Aqui tem preço. Preço bom. Com a diminuição das restrições por causa da pandemia, muitos consumidores e até lojistas vieram comprar em São Paulo. Graças a esse aumento na procura, essa loja aqui na 25 de março atingiu a meta do mês inteiro, na primeira semana de janeiro. Nós estamos, no caso, super satisfeitos com as vendas, até porque a movimentação está intensa, superando até mesmo as nossas expectativas. Eu acho que está um ano muito promissor. E na hora de pagar, tem que colocar em prática o planejamento, para não se enrolar, já que o ano só está começando. A gente divide, né? Quem tem três filhos hoje no Brasil, a gente tem que fazer a compra no começo do ano e parcelar e vai pagando. Economiza de um jeito ou de outro para sobrar para o material escolar. E olha, atenção, o prazo máximo para renovar a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, voltou a ser de 30 dias após o vencimento do documento. As regras para a renovação tinham sido alteradas durante a pandemia. Com o agendamento feito pela internet, a Leonor e a Maria Celeste chegaram cedo ao Poupatempo de São Paulo para renovar a habilitação, antes mesmo do documento vencer. Já foi tudo feito pela internet, o agendamento, a documentação tem que ser apresentada agora. A gente precisa desse documento para transitar em tranquilidade. Porque isso é uma exigência legal e porque é importante que você esteja com essa documentação sempre em ordem, né? Assim como Leonor e Maria, é bom você, motorista, ficar atento. O Conselho Nacional de Trânsito, COTRAN, voltou com o prazo regular para a renovação da CNH, que vem ser este ano. Tudo volta como antes da pandemia. As carteiras vencidas a partir de 1º de janeiro de 2023 têm 30 dias para regularização. E quem desrespeitar a regra e for pego pela fiscalização, comete infração gravíssima, com multa de R$ 293,47 e mais 7 pontos na carteira. As carteiras que venceram até 31 de maio de 2022 podem ser renovadas até 31 de janeiro de 2023. O que venceu anterior a maio de 2022 já está vencida. As carteiras que venceram até 31 de 12 de 2022 poderá ser renovada até 31 de agosto de 2023. Isso vale do território nacional. O voo para o exterior tem que renovar a carteira para poder alugar um carro lá fora. Isso é válido no território brasileiro. O serviço de renovação da CNH pode ser feito online, pelos canais do DETRAN ou do Popatempo. Para quem vai renovar a carteira de habilitação nas categorias A e B, basta pagar a taxa de renovação do exame médico, que é feito por um profissional credenciado. A taxa de renovação é R$ 124,06, exame médico R$ 113,06 e tem para aquelas categorias C, D e E que precisa fazer o psicotécnico. Até a categoria B, taxistas, Uber, tem que fazer aquele exército de atividade remunerada, R$ 131,90. O condutor pode baixar o documento pelo aplicativo do DETRAN. Com a nova lei, a habilitação possui validade de 10 anos, quem tem idade inferior a 50 anos. Os motoristas com idades entre 50 e 69 anos precisam renovar a cada 5 anos. E quem tem 70 anos ou mais deve fazer o procedimento a cada 3 anos. E atenção motoristas. Motoristas de São Paulo com veículos de placa final 1 têm até hoje para pagar o IPVA em parcela única ou parcelado em 5 vezes. Os prazos para veículos com placas com finais de 2 até 0 vão se sucedendo até o próximo dia 24 de janeiro. O pagamento à vista garante desconto de 3%. Em caso de atraso, o contribuinte fica sujeito à multa. O imposto pode ser pago em caixas eletrônicos, pelos aplicativos de bancos e nas agências bancárias. Também é possível pagar com o cartão de crédito em empresas credenciadas com a Secretaria da Fazenda e Planejamento. E olha, no portal da RedeTV você encontra a lista completa do calendário de pagamento do IPVA dos demais estados. www.redetv.com.br Subiu para 21 o número de mortos em Minas Gerais por causa das chuvas. Na noite passada, os bombeiros encontraram o corpo de Varley Alves da Rocha, de 25 anos. Ele estava desaparecido desde o domingo, quando foi levado pela enxurrada na zona rural de Antônio Dias, no interior do estado. Ele e a família ficaram ilhados depois que o rio que passa perto da casa deles subiu e invadiu o imóvel. O número de municípios em situação de emergência no estado também aumentou, de acordo com a Defesa Civil. Passou de 131 ontem para 216. Uma perseguição a dois sequestradores na zona norte de São Paulo foi gravada por câmeras acopladas ao uniforme de policiais militares. As imagens foram cedidas pela PM. Os sequestradores abandonam o carro com a vítima dentro e fogem a pé. A partir daí, tem início a perseguição. Dois policiais em uma viatura encontram a dupla pouco tempo depois. Levanta! No chão! No chão! No chão! Vai! 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 Braços de dedo aí! Braços de dedo aí! Essa mão vai pra trás. Você tem o direito de permanecer calado, você tem direito a uma ligação, direito a um advogado. Você sabe como funciona. Tá bom? Qualquer dúvida você pergunta a mim. Vamos deslocar até o TPA do DP. A caça aos criminosos começou depois que uma das vítimas pulou do carro em movimento em uma avenida movimentada. A mulher quase foi atingida por um motociclista. Ela se levanta, corre e avisa uma equipe da PM que fazia um patrulhamento de rotina na região. Ninguém se feriu na ação. Em Brasília, na Praça dos Três Poderes, a segurança foi reforçada depois de alerta para o risco de novos atos antidemocráticos. O repórter Igor Damascena acompanha toda essa movimentação por lá. Igor, boa noite pra você. Qual que é a situação nesse momento por aí, hein? Gabriela, nesse momento aqui na Praça dos Três Poderes, a movimentação é intensa de agentes das forças de segurança, mas não há nenhuma mobilização por parte de manifestantes. Boa noite a você, também ao Mauro e a todos que nos acompanham aqui no nosso Rede TV News. Os atos estavam marcados para às seis horas da noite, mas até o momento não há registro de nenhum manifestante aqui na Esplanada dos Ministérios. Mesmo assim, a movimentação, como eu disse, é intensa das forças de segurança. Vocês percebem bem aqui que há pelo menos quatro ônibus da Força Nacional fazendo, reforçando a segurança da Praça dos Três Poderes. Mais adiante, ali atrás, ao Supremo Tribunal Federal, também há algumas viaturas também da Força Nacional. E mais um pouco adiante, ali no Congresso Nacional, há cerca de dez viaturas também da Força Nacional e da Polícia Militar do Distrito Federal. Quem esteve por aqui agora há pouco foi o interventor Ricardo Capelli. Ele andou a pé por toda a Esplanada dos Ministérios e disse que não vai impedir a entrada de nenhum manifestante aqui na Esplanada. Disse apenas que quer impedir novos atos extremistas, conforme aqueles que foram organizados no fim de semana. Uma outra informação que nós temos é da Polícia Federal. Os agentes concluíram os depoimentos e cerca de 1.150 pessoas foram presas e encaminhadas para o Complexo Penitenciário da Papuda. Essas pessoas podem responder por atentado ao Estado Democrático de Direito, por lesão corporal e depredação de patrimônio público. Ainda de acordo com a PF, outras 689 pessoas foram liberadas, entre elas gestantes, idosos e pessoas com deficiência. E uma informação de momento, ela é do Gabinete de Segurança Institucional. O GSI já está com as imagens que podem identificar as pessoas que rasgaram obras de arte e quebraram televisões e computadores ali no Palácio do Planalto. Essas imagens vão ser analisadas e essas pessoas vão ser identificadas nos próximos dias. Ainda de acordo com o GSI, cerca de 4 mil pessoas participaram dos atos extremistas ali no Palácio do Planalto. A movimentação aqui é intensa, como eu disse, apenas de agentes da Força de Segurança. O interventor mobilizou um forte esquema justamente para impedir atos extremistas. Sobre esse assunto, nós preparamos uma reportagem. Vamos acompanhar. A livre circulação do trânsito na esplanada dos ministérios durou menos de 24 horas. Hoje, agentes da Força Nacional de 16 estados estão espalhados ao longo de toda a via. O reforço na segurança no centro de Brasília veio por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Num despacho, o ministro determinou a proibição de interrupção ou embaraço à liberdade de tráfego em todo o território nacional. Isso significa que ninguém pode bloquear vias e rodovias para fazer manifestações. O magistrado também determinou que está proibido o acesso a prédios públicos, sob pena de aplicação imediata de multas no valor de R$ 20 mil para pessoas físicas e de R$ 100 mil para pessoas jurídicas. A decisão de Alexandre de Moraes atende a um pedido da Advocacia-Geral da União. Na petição enviada ao Supremo Tribunal Federal, o advogado-geral da União, ministro Jorge Messias, alertou para a possibilidade de novos atos pelo país. O ministro disse ainda que as manifestações poderiam ter um teor golpista e atentar contra o Estado Democrático de Direito. Alexandre de Moraes atendeu ao pedido por causa dos ataques registrados no último domingo na Praça dos Três Poderes, aqui em Brasília. No mesmo documento, o magistrado determinou que o aplicativo de mensagens Telegram bloqueie a conta de todos os usuários identificados que estejam planejando descumprir a determinação. Pela manhã, a Polícia Rodoviária Federal identificou pelo menos 47 ônibus que estariam saindo de São Paulo para Brasília com o objetivo de fazer atos considerados antidemocráticos. As movimentações obrigaram o interventor Ricardo Capelli a mobilizar um forte esquema de segurança de última hora e a esplanada dos ministérios foi fechada novamente. O direito à livre manifestação não se confunde com terrorismo, não se confunde com atentado às instituições democráticas. O direito à livre manifestação não se confunde com ataque ao patrimônio público, ataque à democracia. A estes, a lei, o que eu tenho a dizer é, a lei será cumprida e eles serão tratados no rigor da lei. Desde ontem, o interventor tem trocado a cúpula da Segurança Pública de Brasília. Primeiro, ele exonerou o comandante da Polícia Militar, o coronel Fábio Augusto Vieira. Horas depois, o coronel foi preso porque teria sido negligente a não organizar uma operação para combater os atos extremistas de domingo. Hoje, Ricardo Capelli exonerou outros três integrantes da Polícia Militar. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal. Hoje, eu estou aqui e vou acompanhar pessoalmente, nas palavras dos ministérios, a operação. No domingo, o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal estava nos Estados Unidos. A segunda questão é que eu tenho plena confiança no comandante Klepter e nos homens das forças de segurança do Distrito Federal. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, visitou as instalações da corte para ver de perto os estragos causados pelos atos de vandalismo do domingo. Hoje, a Polícia Federal concluiu a perícia no edifício. 50 peritos trabalharam na coleta do material, que deve ser analisado para identificar suspeitos e avaliar os prejuízos. O resultado sai em 30 dias. E o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, anunciou que vai antecipar a volta ao Brasil para acertar as contas com a Justiça. Ele teve a prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal de Brasília. O repórter Anderson Arco Verde tem mais informações para a gente. Anderson, boa noite para você. Já tem alguma informação de quando o Anderson Torres chega, retorna ao Brasil? Ainda não, Gabriela. Boa noite para você, boa noite, Mauro e a todos que nos acompanham. A expectativa é que Anderson Torres chegue ao Brasil até amanhã. Mas não há um horário certo por conta da falha no sistema de tráfego aéreo dos Estados Unidos, que fez com que vários voos fossem cancelados. Anderson Torres viajou de férias para Orlando no último sábado, dia 7. Hoje, o interventor federal no DF, Ricardo Capelli, disse que o ex-secretário de Segurança Pública nem mesmo poderia ter viajado, porque oficialmente as férias dele só começaram na segunda-feira, dia 9. Capelli acusa Anderson Torres de ser um dos principais responsáveis pelo que ele chama de Operação Sabotagem, que teria facilitado a invasão dos prédios públicos de Brasília por vândalos. Outro que também é acusado de ser conivente com os atos que foram realizados no domingo, é o governador do DF, Ibanez Rocha. Hoje, o Supremo Tribunal Federal vota em plenário virtual o pedido, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que afastou o governador do cargo por 90 dias. Até o momento, 7 dos 11 ministros do STF votaram acompanhando o entendimento do relator, o que significa dizer que já a maioria a favor da decisão que afastou o governador do cargo. E hoje também, o presidente Lula disse que não queria decretar a intervenção federal no DF, mas que não teve alternativa. Lula recebeu parlamentares que aprovaram o decreto que decretou a intervenção. Vamos acompanhar na reportagem de Matheus de Luca. Entre os parlamentares que foram ao Palácio do Planalto, estavam o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o senador veneziano Vital do Rego, vice-presidente do Senado. Eles entregaram ao presidente uma cópia do ato legislativo que confirma a intervenção federal na segurança pública do DF e repudiaram os atos de vandalismo cometidos pelos extremistas. Votamos no plenário da Câmara urgência e mérito por unanimidade, sem discussão e simbolicamente para dar uma demonstração de que aquele plenário, aquela casa, estava de pé, ouvindo, refletindo e repudiando os atos que foram praticados de vandalismo, de ofensa às instituições e ofensa à democracia brasileira. O Congresso Nacional cumpriu com o seu papel, ou seja, não havia dúvidas de que a compreensão e o entendimento para aquele instante era a decisão alternativa única de fazer a intervenção. A medida foi decretada no fim da tarde de domingo. Segundo o Ministério da Justiça, somente após o decreto foi possível garantir a atuação das Forças Armadas e a retirada dos vândalos do Palácio do Planalto e das sedes do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional. O presidente Lula afirmou que preferia ter resolvido a situação com diálogo. Eu, sinceramente, não gostaria de ter feito uma intervenção. Eu gostaria de ter resolvido isso conversando, mas as pessoas que estavam lá não estavam dispostas sequer a conversar porque eles faziam parte daqueles que estavam praticando vandalismo no Brasil. O presidente garantiu que todos os envolvidos nos atos de domingo terão direito à defesa, mas os responsáveis serão punidos. Qualquer gesto que contraria a democracia brasileira será punida dentro daquilo que a lei permite punir. Todo mundo, todo mundo terá direito de se defender, todo mundo terá direito à prova da inocência, mas todo mundo será punido. O presidente destacou a gravidade dos atos terroristas de domingo e afirmou que a ação dos extremistas revela total desprezo pela democracia e pela vontade popular manifestada nas eleições. O que aconteceu aqui, eu até não gostaria de pensar um golpe, eu até gostaria de pensar em uma coisa menor, quem sabe, um grupo de pessoas alopradas que ainda não entenderam que a eleição acabou, que ainda não querem aceitar que a urna eletrônica é possivelmente o modelo eleitoral mais perfeito que a gente tem em todos os países do mundo. Além da reunião com congressistas, o presidente também teve uma reunião com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. De acordo com a assessoria do governador, eles falaram de repasses federais para o Estado e da desestatização do Porto de Santos. O encontro também contou com a presença do secretário de Relações Institucionais da presidência, Alexandre Padilha, do ministro da Casa Civil, Rui Costa e do secretário do governo de São Paulo, Gilberto Kassab. O presidente Lula também participou da transmissão de cargo das ministras da Igualdade Racial, Aniele Franco, e dos povos indígenas, Sônia Guajajara. A cerimônia conjunta foi no Palácio do Planalto. Foi uma solenidade repleta de simbolismos. Parte do hino nacional foi executada na língua ticuna. Sônia Guajajara destacou que será ministra de todos os povos indígenas e lembrou que chega ao cargo após a luta de muitos. Presidente Lula, eu lhe parabenizo pela coragem e ousadia de reconhecer a força e o papel dos povos indígenas. Neste momento em que é tão importante o reconhecimento desse protagonismo dos povos indígenas frente à preservação do meio ambiente e da justiça climática. Sônia Guajajara e Aniele Franco assumem dois ministérios que foram criados para cumprir promessas de campanha do presidente Lula. O novo governo quer dar atenção especial à luta pela igualdade racial. A transmissão de cargo das ministras foi o primeiro ato aberto no Palácio do Planalto após os ataques terroristas do último domingo. A solenidade estava marcada para segunda-feira, mas precisou ser adiada por causa da invasão. Durante a cerimônia, o presidente Lula assinou a sanção da lei que tipifica a injúria racial como racismo, que é um crime inafiançável. No discurso de posse, Aniele Franco lembrou a irmã Marielle, assassinada em março de 2018, e comentou o simbolismo da solenidade realizada no Palácio do Planalto. Depois dos atentados sofridos por essa casa e pelo povo brasileiro no último domingo, pisamos aqui com sinal de resistência a toda e qualquer tentativa de atacar as instituições e a nossa democracia. E a ministra do Planejamento, Simone Tebet, anunciou os cinco primeiros secretários da pasta. Tebet reconheceu que faltou presença de uma pessoa negra na equipe. Na semana passada, a ministra afirmou que pretendia montar o grupo com a maior diversidade possível. Tebet chegou a convidar a economista Vilma Pinto para a secretaria executiva de junta, mas ela não pôde aceitar porque tem mandato em uma instituição fiscal independente. O presidente Lula sancionou o reajuste de salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Os magistrados da Suprema Corte passaram a receber pouco mais de R$ 46 mil a partir de fevereiro de 2025. O aumento foi de 18% e será parcelado. Também foram sancionados outros reajustes, entre eles o do Procurador-Geral da República e do Defensor-Geral da União. A remuneração dos ministros do STF é o teto do funcionalismo público e serve de referência para os vencimentos de juízes e desembargadores. Por isso, o aumento também terá impacto em outros cargos. Lula também determinou a primeira quebra de um sigilo imposto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o ministro da Secretaria de Comunicação do governo, Paulo Pimenta, Lula retirou o sigilo de 100 anos baixado por Bolsonaro sobre 565 registros de entrada no Palácio da Alvorada, a residência oficial da presidência. Serão divulgados todos os movimentos de entrada e saída, de dezembro de 2021 a dezembro do ano passado. Os dados se referem a pessoas que visitaram a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Suzane Von Richthofen, condenada por matar os pais, foi solta hoje, depois de 20 anos na prisão. A repórter Estela Freitas conversa com a gente ao vivo e conta, né, Estela, como é que fica a situação de Suzane a partir de agora. Boa noite pra você. Oi, Gabi. Uma boa noite a você, boa noite a todos. Suzane Von Richthofen conseguiu a progressão ao regime aberto. O Tribunal de Justiça disse em nota que o caso corre sob segredo de justiça, mas confirmou que ela conseguiu benefício depois do cumprimento de requisitos estabelecidos pela lei de execução penal. Suzane deixou a penitenciária feminina de Tremembé, no interior de São Paulo, por volta das 5h30 da tarde de hoje. Em 2002, ela foi condenada a 39 anos e 6 meses de prisão por envolvimento na morte dos pais, Manfred e Marísia Richthofen. O crime também teve participação dos irmãos Daniel e Christian Cravinhos, que confessaram o assassinato. Naquela época, Suzane era namorada de Daniel. E desde 2015, ela passou a ter a permissão para saídas temporárias em regime semi-aberto. Estela Freitas, ao vivo de Osasco, para o Rede TV News. A polícia do Rio de Janeiro confirmou que o corpo de um homem encontrado no mar é de um turista alemão que estava desaparecido havia uma semana. O corpo do comissário de bordo, Thomas Clark, de 28 anos, foi encontrado por pescadores no arquipélago das Cagarras. A perícia confirmou que se tratava de Thomas por meio da arcada dentária. O turista estava desaparecido desde a noite de 4 de janeiro, quando foi visto entrando no mar da praia de Ipanema. A perícia também constatou que Thomas morreu por afogamento. Ele estava no Brasil desde o dia 25 de dezembro com o companheiro, o americano Leonardo Pacheco, que é militar. Dias antes do desaparecimento, os dois se envolveram em quatro ocorrências policiais e foram expulsos de dois hotéis na Zona Sul, onde estiveram hospedados. Nós tivemos acesso a algumas imagens e algumas testemunhas que falaram que eles tentaram entrar em prédios, que eles perturbaram alguns hotéis e que o Tom foi visto entrando na praia, nadando, nadando, nadando. E logo depois sumiu e os bombeiros começaram, nesse primeiro momento, a fazer os mergulhos e as buscas no próprio dia 4. Pelas imagens que nós temos e pelas testemunhas, indica que eles não estavam em um estado normal. A polícia já pediu um laudo toxicológico do corpo de Thomas para saber se ele havia usado alguma substância antes de entrar no mar. Hoje, amigos alemães de Thomas estiveram na delegacia para prestar depoimento. Elas não estavam aqui nesse período, então elas têm informações de outras pessoas que chegaram para elas. Então a gente vai pegar esse depoimento, vai saber quem passou para elas essas informações, para a gente poder ouvir essa pessoa. Foi enterrado o corpo de uma criança de dois anos, que teria sido vítima de maus tratos em Belo Horizonte. O pai e a madrasta estão presos, suspeitos de envolvimento no crime. O clima era de comoção no velório do pequeno Ian. O corpo do menino foi enterrado no final da tarde em Santa Luzia, na Grande BH. A mãe, Isabela Carolina de Almeida Costa, estava muito abalada. Amigos e familiares ainda não acreditam na morte da criança. A minha família está destruída. A dor da minha irmã, se eu pudesse pegar um pouco para passar para mim, eu pegava. Ela está destruída, acabou com a minha família. Ian Henrique de Almeida Rocha, de apenas dois anos, morreu ontem, após passar dois dias internado. Na madrugada de domingo, a criança deu entrada nesta unidade de saúde, inconsciente e com um quadro neurológico grave. Ele precisou ser transferido para esse hospital. Segundo o boletim de ocorrência, Ian apresentava lesão na cabeça, escoriações no queixo, edema na testa e sofreu duas paradas cardíacas. Durante os exames, os médicos desconfiaram de maus tratos e chamaram a polícia. O menino estava nessa casa, sob os cuidados do pai e da madrasta. A justiça determinou a prisão preventiva do pai e da madrasta de Ian. A decisão foi tomada depois do depoimento contraditório e inconsistente do casal, que é considerado pela polícia suspeito dos maus tratos. De acordo com as investigações, essa não foi a primeira vez que o menino voltou machucado da casa do pai. No ano passado, a mãe de Ian registrou um boletim de ocorrência porque o filho voltou com um hematoma no rosto e um sangramento no ouvido. A guarda da criança era compartilhada e Isabela estava tentando na justiça a guarda exclusiva. Um boletim de ocorrência não é o suficiente para impedir o pai de conviver com o filho. Precisa-se de uma determinação judicial nesse sentido. Duas pessoas foram presas por extorsão em São Paulo. Elas são integrantes de uma quadrilha que se passa por policiais para cometer crimes. Os falsos policiais aparecem nesse vídeo chegando num veículo com um giroflex. Eles descem e abordam dois homens que estavam com o carro carregado de mercadorias, aguardando uma suposta cliente. As imagens são de outubro do ano passado, quando a polícia começou a investigar a quadrilha. Segundo os investigadores, na abordagem, os falsos policiais agiam sob o argumento de que a carga era proibida e exigiam transferências bancárias. Nesse caso, o valor pedido para que eles não prendessem os vendedores foi de R$ 5.750. Além da viatura descaracterizada e falsa, com todos os luminosos e que foi utilizada na ação no começo da investigação, encontramos muitas moedas falsas, dólar, moeda nacional, drogas, aparentemente êxtase, cocaína e até aquele melzinho do amor que é só um produto que não é certificado pela Anvisa e que foi apreendido na casa de um investigado. E aqui estão os cigarros eletrônicos, que é o começo da investigação. Hoje, Leonardo, Arine e Mocetique e Batoua Liawala foram presos. Ele se passava por policial civil e ela atraía as vítimas se passando por cliente. As vítimas ainda relataram que as transferências eram feitas para a conta de Luana Silva Alves, que, segundo a polícia, também é integrante da quadrilha. Ela e o outro criminoso que aparece nas imagens, identificado como Ricardo Goulart Salman, ainda não foram encontrados. É importante ressaltar que, no Brasil, a venda de cigarros eletrônicos é proibida. Nossa produção solicitou nota à Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para saber se as vítimas da quadrilha também foram investigadas pela venda irregular. Mas ainda não tivemos resposta. E olha só, enfim, o Corinthians apresentou o técnico Fernando Lázaro. Corintiano de Berço, a primeira coletiva do novo comandante, aconteceu mais de um mês depois da confirmação dele no cargo. A apresentação demorou para acontecer, né, professor? Demorou, mas, enfim, faz parte. Espera maior que essa foi para ocupar o cargo de treinador do Corinthians. Fernando Lázaro chegou ao Alvinegro lá em 1999, quando ingressou no departamento de informática. Mas a relação com o clube vem de berço. O novo comandante da equipe é filho de ninguém menos que Zé Maria, ídolo do timão. E ele sabe muito bem, né, o que representa estar numa situação dessa, num clube desse, e mais de alegria imensa, assim, pelo reconhecimento. Referência dentro de casa e também na beira do campo. Fernando trabalhou com Tite na seleção brasileira entre 2016 e 2019. Considerado por muitos o maior técnico da história do Corinthians, Tite deu alguns conselhos ao novo treinador corintiano. E é o que ele falou, assim, que mais me marcou de toda a conversa, assim, Fê, essa certa ansiedade do momento é normal, foi comigo, com todo mundo vai acontecer. E não acha que vai ser a última vez que você vai sentir isso. Ele falou, quando eu fui assumir, retornar para o Corinthians, eu também continuei sentindo. Quando eu fui assumir o compromisso com a seleção, também continuei sentindo. Isso vai fazer parte de cada etapa. Apesar desse friozinho na barriga, ele garante que está tranquilo para a estreia domingo contra o Bragantino fora de casa, pelo Paulistão. E a minha preocupação e a minha ansiedade, ela não é tão grande assim, ela é normal do momento, enfim, e do passo, claro. Mas eu me sinto tranquilo e o dia a dia tem me dado cada vez mais tranquilidade nesse sentido das coisas estarem caminhando bem. Agora é continuar controlando a ansiedade e esperar mais alguns dias para estrear oficialmente como técnico do Timão. E se você quiser rever essa edição do Rede TV News, você pode se inscrever agora no canal da Rede TV no YouTube. Lá você pode assistir na íntegra todos os nossos programas. É só acessar youtube.com.br Notícias Rede TV. Está aí na sua tela. Isso aí. Olha, o Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Obrigado pela companhia. Tenha uma boa noite. Amanhã a gente está de volta. Tchau. Tchau.